Fala pessoal, Rodrigo Arrelles, canal aqui Rodrigo da Z900 Estamos partindo de bolsas para Cabo Frio, Arranhal do Cabo Eu pedi pra você deixar o seu joinha aí, o seu like Isso, dá aquela curtida esperta Se não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sino, ative todas as notificações Deixe um comentário aí, de onde você é, que horas está assistindo E compartilha o vídeo aí, vamos lá Se inscreveu no canal, se inscreveu no canal E ative o vídeo, se inscreveu no canal E ative o vídeo, se inscreveu no canal, se inscreveu no canal E ative o vídeo, se inscreveu no canal O preço da gasolina aqui da 678 Duplo esporte puxo que eu passei É um parco puxo, acho que esse não parco Veja o preço Queira história, né? Vamos botar tudo muito bom Pursos para a Capuletri, ah, aí a outra parte Vamos lá. 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 Vamos lá.